salve salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite caras, vamos fazer um vídeo que eu achei bem engraçado um chororô que tá dando isso aqui com a final da Sul-Americana, Bragantino e Atlético Paranaense teremos um G9 pra Libertadores do ano que vem né e mais seis vagas pra Sul-Americana ou seja, são quatro clubes que vão cair e um que vai escapar que não vai ter vaga pra competição internacional no ano que vem cara, muita gente vê isso com péssimos olhos, que sei o que e tal mano, eu não vejo prostituir a competição internacional pode até ser mas cara, como eu vivo falando a gente precisa adaptar, cara o mundo hoje é um negócio o mundo hoje é um produto quando a Libertadores expandiu em 2017 foi justamente pra aumentar a capacidade de arrecadação dos direitos de TV e cara, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai qual o apelo que esses países tem, que esses times tem pra vender um direito de televisão não tem muito, cara a realidade é essa quando justamente atrai mais times argentinos mais times brasileiros você tem um produto melhor você tem um atrativo você chama mais pessoas você vende mais direitos de televisão eu tenho essa notícia aqui de 2015 final de 2015 ó, entendeu? final de 2015 ou seja, que já ia aumentar um pouco, né mas ó, a Libertadores de 2015 seis anos atrás olha o quanto que pagava pro campeão três milhões de dólares ou seja, o campeonato estadual na época pagava mais eu lembro de dirigentes na época falando que o campeonato estadual pagava mais que a Libertadores esse ano só o campeão tirando as vagas, né aqui ó tipo assim só o campeão vai ser 15 milhões de dólares só o campeão olha o quanto cresceu de lá pra cá quase quase é uns cinco vezes mais o valor então ah, porque final única tá matando o futebol cara, é um produto é um produto até tem essa notícia aqui ó que a Comebol a Comebol está pleiteando junto à FIFA o aumento exclusivo do intervalo do jogo das finais a Libertadores Fluminense americana em 2021 as partidas passariam até 25 minutos entre o primeiro e o segundo tempo para oferecer um espetáculo nos modos do Super Bowl né a autorização depende ainda da aprovação da International Football Association Board a Comebol alega que entretanto ainda seria importante para a maior recuperação física dos atletas que estão sob tensão emocional cara eu sou a favor disso aqui porque é um produto é um espetáculo cara o futebol mudou gente o futebol é um negócio o futebol hoje é um negócio olha quanto a Libertadores faturava 5 anos atrás quanto ela fatura agora hoje é um peso muito grande hoje tem clube que tipo assim se eu for para a Libertadores eu vou contratar eu vou contratar tal jogador mas se eu não for eu não vou poder contratar tal jogador você fortalece o futebol nos países vai ter os times penores da Bolívia Venezuela Paraguai Perus os caras vão ter que se mexer para disputar investir em base não sei mas isso é a realidade é o produto e a Comebol fala Comebol trata como impossível redução de vagas do Brasil na Libertadores o futebol já sabe quem vira a nova apresentante Libertadores 2022 o ponto é que desde a expansão da Libertadores de 2017 o título tem se revezado entre Brasil e Argentina os dois países inclusive sempre povoam a fase mata-mata quando a Comebol aumentou o número de participantes nas duas compensações foi pensando também em ampliar receitas economicamente o Brasil é o mercado mais significativo do continente em que pese a crise financeira atual os argentinos também não passam longe de percalços econômicos o que se reflete no poderio de montar as equipes para disputas continentais só que a Argentina é muito mais na economia local então vamos deixar claro lá então tipo assim chegar dois uma pessoa com dois dólares lá leva um jogador bom então tá aí aí já dessa notícia aqui em agosto já incomodava mudança de regra o que fala aqui essa possibilidade tipo assim algumas refederações reclamaram que há muito Brasil gentil e tal essa possibilidade a pura coluna é descartada pela Comebol e por entes parceiros da confederação na Libertadores inclusive é citado que com oito brasileiros participantes ou sete argentinos como na edição em 2021 por exemplo é inviável criar barreiras inviável criar barreiras a não ser que diminui o número de concorrentes o que não ocorrerá foi para atrair mais patrocinadores e vender o direito de transmissão a mais países que a Libertadores engordou em 2017 para 47 clubes cara é um produto eu já falei aqui em outros vídeos vai existir a Superliga da Europa pode chorar a Sperninha ela vai sair do papel vai existir uma Superliga Mundial vai existir uma Superliga das Américas a não ser quando não sei mas vai acontecer vai acontecer pode ter certeza disso vai acontecer você vai ver ainda Flamengo e Atlanta United Corinthians contra Los Angeles Corinthians contra Deportivo Sapriça São Paulo contra América do México vai ter Bragantino RB Bragantino contra sei lá o time lá o Guatamatecas da Guatemala vai ter vai ter porque é isso é um produto eu acho que a FIFA não vai autorizar esse negócio em 25 minutos eu acho que a Comebol vai ter que dar um jeito de ter algum entretenimento lá em 10 minutos não vão autorizar isso aí duvido muito vão autorizar isso aí mas achei para a final única eu não vejo ninguém lá chorando mas lá tudo é muito perto você tira o torcedor raiz do estádio concordo isso é um fato eu não estou aqui para discutir um fato que realmente fica complicado é cara você ir mas cara o torcedor prefere ir ou prefere ver um time forte infelizmente é isso hoje em dia o mundo é assim a gente tem que sair dessas nárnias dessas ilusões mentais desse mundo de ilusões que cara o futebol mudou gente o futebol hoje em 2021 não é o mesmo futebol dos anos 80 e 90 mudou tudo mudou o futebol hoje é um produto é entretenimento além do esporte é um entretenimento a NFL é porque ela se vê como isso quando a NBA lá na época do 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 David Stern mudou para ser esse poderoso liga hoje foi quando eles parassaram tipo assim cara a gente tem que ver a gente como um produto e o produto não é os nigos se matando quando vão enterrar né os caras vou enterrar eu vou te derrubar no chão vou te meter a porrada cara quando eles viram que cara tinha um produto e o David Stern foi na época pegar a conselha com quem com a NFL e virou um produto a Champions League hoje ela está indo para um produto só que ela é um pouco mais estrita a UEFA ela não inova muito porque saiu a Superliga da Europa porque o Fiorentino falava que cada jogo vai ser um espetáculo a gente precisa atrair cara hoje o futebol disputa com muitas frentes cara hoje a molecada ela quer ficar no computador jogando Fortnite não vendo futebol hoje então você precisa atrair novos olhos e manter os olhos atuais entendeu cara infelizmente o mundo é assim ah que tal a Comebol eu vi um perfil maluco no Twitter a Comebol está matando a Libertadores que nada cara os clubes estão adorando aí entendeu quanto está gerando aí quanto o Palmeiras não ganhou ano passado quanto vai ganhar esse ano agora o Flamengo só com premiação aí planeja entre 140 e 170 milhões de reais só com premiação fora de televisão o Flamengo provavelmente vai ser o primeiro clube a faturar um bilhão no país cara o futebol hoje é um negócio o futebol hoje é um produto o pessoal tem que entender isso acabou velho acabou o futebol hoje é negócio em um produto e produto você quer fazer o que com produto você quer vender você quer faturar com ele então tipo assim muito choro pouco dinheiro olha quanto olha isso aqui eu lembro como se fosse hoje eu acho que foi o Calil que falou eu acho hein foi o Calil que falou ah o estadual é mais rentável que a Libertadores tá errado não tá errado velho olha isso aqui 2015 pagando 3 milhões de dólares na época o dólar era o que 2, 3 reais não daqui né 11 milhões 4 reais imagina hoje pagando 15 1 dólar 6 praticamente irmão não tem almoço grátis eu não sei se já falei isso pra você mas não tem almoço grátis tamo junto é nóis valeu falou des 20 2